O que é a Honda X-Blade? É uma moto muito bonita nessa faixa de cilindrada, 160. Bem que ela poderia vir para o Brasil, de repente, como uma nova Titan 160. O que você acha da ideia? Bacana demais, né? A moto está muito bacana, é muito bonita, muito moderna e agora com as atualizações, ela realmente ficou bem próxima da perfeição aí na faixa de entrada. Bom, perfeição acaba sendo exagero, né? A moto é bonita, a moto tem os seus encantos e a gente vai contar tudo para você a partir de agora. Antes de passarmos na parte técnica, antes de passarmos aqui nos acessórios da moto, vamos dar aquela olhada no visual da máquina. Já te convido a fazer a sua inscrição no canal, se você já é inscrito há muito tempo, seja membro. Dá lá essa moral, viu? Vídeo todo dia às 7h30 da manhã e às 8h tem bom dia lá na rádio motoca.com.br, a rádio do motociclista. Chega junto! Se você ainda não tem o aplicativo, baixe na lojinha do seu celular. Bom, gente, a moto tem um visual bem moderno, me agrada bastante. Eu te confesso que é uma das motos mais bonitas da Honda na categoria de entrada, tirando lá a CB150RX Motion, que é um caso à parte. Essa aqui é bem bacana. Moto lançada na Índia, atualizada, versão BS6, já dentro das novas normas antipoluentes. Ela ganhou o disco traseiro, tá vendo? Disco de freio traseiro nessa moto. Vamos começar a nossa análise aqui pela parte de trás. Escapamento legal, tudo combinando, parte cromada. Temos aqui o antes freio na roda, disquinho traseiro. Essa moto, ela era vendida com o tambor na traseira. Mais acima nós temos o banco inteiriço em dois níveis. Carenagem muito bonita, bem desenhada, formato bem agressivo. Gosto dessa parte aqui no tanque, gosto do grafismo. Farolzinho também que se projeta para frente. Ela merecia uma suspensão dianteira invertida, mas ela conta ainda com o garfo telescópico tradicional. Freio a disco com ABS na roda dianteira. Disco em formato de pétala. O disco ondulado. E ela conta aqui embaixo também com o protetor para o motor. Tem spoiler, o conjunto visual me agrada bastante. Essa é uma daquelas motos de entrada que eu teria sem problema nenhum. Poderia vir para o Brasil, gente. Poderia mesmo. Seria um sucesso de vendas aqui. Ela conta ainda com o monoshoque ajustável na parte traseira. Você notou aqui um pedalzinho de partida. Não notou? Se não notou, ele está por aqui. Mas vou te contar a novidade. Ela tem um pedalzinho de partida, porém, a moto já ganhou injeção eletrônica nessa versão 2020. Olha que bacana. X-Blade agora injetada. Ela que no último vídeo recebeu algumas críticas pelo fato de ser carburada, pelo fato de ter o tambor na traseira. Essas duas críticas, elas não cabem mais. A moto é injetada e também com o disco na roda traseira. E tem mais. Tem ABS na dianteira. Que bacana, hein? Ela peca ainda por não ser full LED. Eu acho que o LED nessa moto só na lanterna traseira. O painel da moto é um ponto alto. Também gosto bastante desse painel. Conta giros, indicador de marcha. As principais informações estão ali. Temos também a presença do relógio. O relógio em uma moto, gente, é fundamental para a gente que trabalha dentro do horário, né? Tendo que chegar na hora, tendo que andar certinho. Moto que já conta com o corta corrente. E uma pena essa moto não ser full LED. Acho que falei besteira. Acho que o farol é LED, galera. Farol e lanterna em LED. E as setas não são em LED. Não temos ainda muito material gráfico para mostrar para vocês. A moto é lançamento. Mas a gente se vira como pode. Essa moto tem 2.013 milímetros de comprimento. O entre-eixos de 1.347 milímetros. A distância mínima do solo é de 160 milímetros. Altura do assento legal, 795 milímetros. Moto que se encaixa perfeitamente para pessoas de médio porte. O tanque é aquele tanque meio padronizado, né? Praticamente todas as motos saem agora com 12 litros de capacidade. Nessa faixa de cilindrada, 150, 125, 160. As motos estão saindo com 12 litros. Moto monocilíndrica, refrigerada a ar. São 162,71 centímetros cúbicos de cilindrada. Mesmo ganhando injeção eletrônica, essa moto chega a ser mais fraca do que uma DR-160 com apenas 13,86 cavalos de potência. Não entendi. O torque é um torque de 1,5 quilograma força metro a 5.500 RPM, ou seja, tem um torquezinho um pouquinho acima da DR. A DR tem 1,43 quilograma força metro de torque. E a X-Blade fica com 1,5 quilograma força metro de torque a 5.500 RPM. Tem uma saída um pouquinho mais forte, porém, ela perde na cavalaria final. Taxa de compressão de 10 por 1. Ela tem a injeção, tem a partida no pedalzinho, essa moto chega a ser mais fraca do que a nossa CG Titan. Pode ser um erro de informação do site, pois nessa cilindrada ela deveria ter pelo menos aí uns 14,9 cavalos de potência. Mas é o que está na ficha. Câmbio de 5 velocidades, pneuzinho 80-117 na dianteira, 130-70-17 na traseira, disco de 276 milímetros na dianteira e o disco traseiro de 220 milímetros. Como comentei com você, ABS opcional na dianteira. Confirmando agora, farol em LED. Ponto positivo. Farolzinho de LED na estrada faz toda a diferença. E se você está curtindo o vídeo, te lembro mais uma vez para você fazer a sua inscrição, viu? Não vá embora antes de fazer a sua inscrição. Vídeo no canal todo dia às 7h30 da manhã. Se você já é inscrito, seja membro. Os membros são os caras que dão aquela moral no canal. Essa moto, ela ganhou aqui novas cores agora em 2020. Principalmente essa aqui, ó. Detalhe, preto com grafismo meio laranja, meio amarelo terra. São quatro cores, tá? Vermelho, o tradicional vermelho. Esse preto com amarelo, né? Grafismo amarelo. Moto toda cinza com grafismo branco. E também a moto azul com grafismo branco. São as cores da X-Blade versão 2020. A versão BS6, o BSX. Moto que acaba de ser lançada lá na Índia. E aí, curtiu? Mãozinha pra cima. E você, já pensou em fazer a manutenção da sua moto? Com a Academia do Mecânico é possível. Link na descrição. Aprenda a dialogar com seu mecânico. Seja o cara a referência entre seus amigos. Curso bem em conta. Muita gente fazendo. Passa aqui na descrição pra você conhecer. Seguimos aí com a listagem dos apoiadores do canal. Na descrição, salve a Laurinha. Todas as informações, o site da campanha. A Laurinha é uma criança que precisa de cuidados especiais. Ela precisa tomar o medicamento até dois anos de idade. Medicamento muito caro. Por isso, existe essa mobilização. Ela que nasceu com o AMI, atrofia muscular espinhal. Os detalhes na descrição. Galera, tô indo. Beijo grande. Beijo do Bill. Beijo do Bill. Beijo do Bill. Beijo do Bill.